Se o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, isso é possível principalmente por causa do Mato Grosso. O estado é referência no país quando o assunto é grãos e gado. Na agricultura, a alta produtividade passa por sementes produzidas por grupos como o Bom Jesus. O sucesso conquistado em décadas de trabalho fez a empresa investir com mais intensidade também na pecuária de corte. Já é referência na parte de produção de soja, algodão, milho e viu a necessidade de estar utilizando a pecuária para otimizar também os subprodutos que a gente tem produzido na lavoura, como o próprio casquinha de soja, o milho excedente da produção. A gente optou por utilizar esses produtos montando o confinamento e montando a parte de cria, recria e engorda desses animais. Parte da genética Bom Jesus vem do touro electo. O semei dele já teve mais de 25 mil doses vendidas. Mas são os cuidados sanitários e reprodutivos que garantem maior eficiência ao rebanho. As matrizes têm o brinco mosquicida na mosca, para diminuir o estresse provocado pela mosca dos chifres do animal. Isso contribui para que o processo de inseminação artificial em tempo fixo seja mais eficiente. A IATF diminui o intervalo entre partos e concentra os nascimentos para a mesma época. Benefícios importantes para o manejo. A equipe técnica da Urufino orienta sobre o uso da linha de reprodução da empresa e acompanha de perto as biotecnologias. Já fizemos treinamento de boas práticas para o pessoal, para fazer toda a parte de acompanhamento, aplicação e o protocolo do início até o fim. Até chegar no resultado que é os tourinhos ali que vocês puderam acompanhar. O resultado de todo o investimento impressiona. Tourinhos Nelore Padrão e Nelore Mocho, ambos puros de origem, que expressam o máximo potencial genético. Os animais são comercializados em leilões e tem a venda permanente na fazenda do Grupo Bom Jesus. A ideia nossa é ganhar nas duas pontas. Ter um animal de custo mais baixo para ser engordado no confinamento e ao mesmo tempo fazer melhoramento genético no rebanho. Então ter bezerros cada vez mais pesados, a desmama, vacas cada vez mais férteis e mais produtivas. Os touros que não passam pela avaliação de qualidade são enviados para engorda e o abate. Aqui no confinamento também exige o trabalho de cruzamento industrial com a raça Aberdim Angus. O local tem capacidade para 2 mil animais. A alimentação é importante, mas a infestação de parasitas pode prejudicar o ganho de peso. Segundo a Embrapa, ovinos com vermes deixam de ganhar 40 quilos e com carrapatos podem perder até 24 quilos. O problema é que é evitado aqui com a aplicação em todo o rebanho do Colosso Puron e do Rico Mendazoli 10 da Orofino. Para a gente é uma satisfação muito grande estar a Orofino como parceiro, porque além de ter produtos de excelente qualidade e dar uns resultados excepcionais na parte de reprodução, também tem a parte técnica. Os técnicos estão sempre visitando a fazenda, sempre fazendo treinamento no nosso pessoal. e acho que isso é um diferencial super importante. Orofino 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 Orofino